O Gino Ventura propôs ao senhor resgatar as letras e ficar com a Ouro Verde? Caso sombrar, não salta a dívida. Canalha, canalha. Então é isso que está tramando contra meu pai? Qualquer um pode fazer isso. Não é nada pessoal, Inácio. Não neste caso. O senhor me desculpa, eu preciso ir. Inácio. O golpe é evidente, o golpe é claro, Trajano. Esteventura vai tentar atrasar a volta do meu pai, da viagem. Com certeza vai preparar alguma armadilha para que meu pai não esteja no banco na hora do pagamento. E com isso consegue o que quer. Resgata as letras e fica com tudo que pertence a nossa família. Eu não posso deixar que isso aconteça, Trajano. Com licença, senhor. Mas do que é isso, Trajano? O que é que está acontecendo? Eu não posso deixá-lo sozinho numa hora dessas, meu amor. Diga para o Valtir que faça com que esse homem entenda. Que se abrir a boca vai ser infeliz para o resto da vida. Eu diria para ele não ser tímido pelo fato de ser um religioso, porque nós não somos. Sim, senhor. Vá. Vá embora rápido, que eu fico esperando aqui. E principalmente, não deixe que Dona Bárbara veja você com isso na mão. Deixa eu ver. Vá. Vá. A senhora deseja? Me desculpe, vi seu carro ao longe e pensei em tratar-se do carro de um amigo. Eu não vejo sentido em você ir a Morro Alto, Inácio. De que outra forma poderia ajudar meu pai? Eu não estou nada convencido dessas suas desconfianças em relação a Esther. Por que você não quer enxergar o que está mais do que claro, Trajano? Não seria você quem não está querendo enxergar? Inácio, você ama a Esther, adora. Devia tentar esquecê-la, já que está casada com seu pai, não? O que foi? A Guilmar. De que é aquele carro? Desculpe o incômodo. Esconda-se, Trajano, depressa. Ainda tem alguma dúvida, Trajano? Realmente. A Guilmar. A Guilmar e o Ventura. Ainda acha que estou inventando alguma coisa? Um pouco estranho, senhora. Vamos. Não deixe que eu não vejo. É essa mesmo. Tô minha cabeça à forca se essa carta foi escrita pelo Carvalho de Alencar. Além do mais, você não imagina o que eu encontrei no quarto do safado. Por quê? Uma passagem para o trem de amanhã, para o início da tarde. O homem não tem a menor intenção de comprar café nenhum, Esther. Essa carta é falsa. O barão deduziu tudo muito bem. Golpe do Gino Ventura. Vai embora de Santana antes da hora marcada no banco. Não tem como lhe agradecer, minha amiga querida. E precisa? Eu dou notícias. Obrigada mesmo. Jesus. Ordinária. Se ela pensa que vai arruinar meu pai, ela está muito enganada. Vou lhe mostrar. Vou mostrar já. Essa safadeza já está demorando demais. Já basta. Para chegar ao seu quarto, eu tenho que subir por aqui. Uhum. Deita na cama. Vai, deita na cama. Pode parar de assinamento. A pessoa não quer que é assim. Mas não é nem por prazer, nem por gosto. Se houver algum regalo para mim, algum benefício, eu ando atrás da minha euforria. E com o seu patrão está difícil. Deita na cama. Deita na cama. Ai, que vergonha. Ai, eu me enganei. Desculpa, foi um engano. Que vergonha, meu Deus. Ai, que vergonha. Eu preciso.